Fala pessoal, tudo jó? Nesse vídeo eu vou mostrar se tem como remover o fundo de uma imagem utilizando a plataforma de apresentação Prezi. Então bora lá gente, sem enrolação nenhuma. Tô aqui com o meu Prezi aberto, lembrando que eu já tenho vários vídeos sobre o Prezi no meu canal, faz uma visita lá, inscreva-se, ative o sininho das notificações, é uma boa maneira aí de você ficar atualizado e dominar essa plataforma de apresentação. Se caso você quiser aprender de uma forma mais profunda ainda, eu tô produzindo o curso Aulas Incríveis com Prezi, vale muito a pena conferir, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, esse curso já vai estar pronto, então dá uma olhadinha aqui na descrição. E é isso aí, bora então analisar como que faz para tirar o fundo da imagem do Prezi, será que tem como, se não tiver, será que tem outro meio aí de colocar uma imagem com fundo transparente na sua apresentação, é sobre tudo isso aí que eu vou estar falando agora nessa apresentação. Bom gente, aqui nesse meu Dashboard, tem até algumas aulas que eu já desenvolvi recentemente, mas eu vou selecionar aqui para começar uma apresentação do zero e vou selecionar também o modelo de apresentação mais simples para a gente analisar só essa parte aqui do Prezi, né, ver se dá para remover esse fundo. Então vou usar aqui esse modelo, pronto, já tô aqui com o meu painel de apresentação, deixa eu remover esse menu aqui na lateral direita, vou tirar também esses textos que já vem iniciando, pronto, deixei tudo aqui limpo e agora eu vou adicionar uma imagem, vou vir aqui inserir, vou aqui em imagem, posso pegar uma imagem aqui do banco de imagens do Prezi, mas eu vou adicionar uma imagem do meu próprio computador, basta vir aqui em carregar arquivo, aí eu vou selecionar uma imagem que tá salva aqui na minha área de trabalho, vou clicar em abrir, isso. Agora, a gente, pelo Prezi mesmo, eu vou tentar fazer alguma edição aqui para remover o fundo e vamos ver se vai dar certo. Esperar só um minutinho para essa imagem aqui carregar, beleza gente, a imagem carregou. Para tentar remover esse fundo, seria, se fosse possível, né, clica aqui com o botão direito, feito, depois vem em edição de imagem avançada, esse recurso de edição de imagem avançada não está presente na versão gratuita do Prezi, como eu uso o plano Edu Plus, aí eu tenho acesso a esse recurso, então vale a pena você conferir aqui agora para ver se dá para fazer um ajuste aqui a ponto de remover o fundo. E a gente vai percebendo, ó, que tem como aplicar esses filtros, mas não é a intenção agora. Tem como também fazer ajustes no brilho, saturação, né, tirar sombra, enfim, mas não é nada disso que a gente está procurando. Vamos ver aqui essa parte de foco, tem como também dar uma mudança de foco, mas a gente quer remover fundo, não mudar foco, tem como aqui também fazer algumas edições com esse pincel, mas não é isso. Tem como também colocar molduras, mas não é isso que eu quero. E tem como aqui transformar, que seria o quê? Ah, tá, tá mostrando aqui essas opções de alguns cortes, levar para a rede social, né, diminuir, aumentar a resolução, mas também não é isso que a gente quer, tá? Ou seja, não dá para fazer muita coisa, né? Aqui eu posso talvez tirar a imagem e aqui mudar um pouco o menu, mas nada disso está atendendo às necessidades. Não vou conseguir remover o fundo dessa imagem por aqui, deixa eu até clicar aqui em atualizar, deixa eu sair, pronto. Ou seja, remover fundo de imagem no Prezi não dá, pessoal. E aí, eu preciso que essa imagem fique ali com fundo transparente, colocar ali na minha apresentação do Prezi, eu não quero utilizar outra plataforma de apresentação, como que eu faço? É o seguinte, a gente pode remover o fundo dessa imagem em outro site, em outro lugar, e depois trazer essa imagem com fundo removido aqui para o Prezi. E eu vou mostrar para você como que faz isso. Vamos aqui, tem na internet um site que chamava Remova Fundo de Imagem, Remove BG, vou colocar o link aqui na descrição, que aí é de uso gratuito, só fazer o upload aqui da imagem, vamos fazer isso, ó. Selecionar aqui a imagem do meu computador, vou clicar aqui em abrir, parece que a imagem que eu selecionei é muito pesada, e aí não vai ser possível fazer por aqui. Beleza, não tem como fazer nesse site, vamos tentar outras alternativas também. Tem o Canva, tá, gente, que é uma plataforma aqui de edições, fazer designs, que eu gosto muito de estar utilizando. Tem a versão Canva para professores, que aí a gente pode usar um monte de recurso aqui de forma gratuita. Inclusive, já até fiz uma live com a professora Thay, ela mostrou como fazer o look-in, como você, professor, pode ter acesso a esse plano aqui for Education, e aí explorar várias ferramentas do Canva de forma gratuita, igual eu falei. E aí, galera, vamos aqui trabalhar num design, vou inserir aqui uma foto, e a gente vai tentar remover o fundo dela, tá? Vou selecionar aqui primeiro qual que é o padrão dessa imagem, vou colocar uma imagem para vídeo do YouTube, por exemplo, aí já fica na dimensão da tela aqui exata que eu preciso. Selecionei ali para poder começar, agora eu vou vir em uploads, vou clicar em fazer upload de arquivos, vou selecionar a imagem que eu pretendo remover o fundo, vou clicar em abrir, aí nesse momento essa imagem está sendo carregada, está aparecendo aqui, ó, só aguardar um pouquinho para finalizar o upload dela. Pronto, ela já está salva aqui na minha pasta de uploads de imagens, tá? do Canva, para eu jogar ela aqui para a tela de edição, basta fazer um clique e pronto, ela já está aparecendo. Perfeito. Agora, gente, vou selecionar aqui, eu quero que eu ocupe a tela inteira, deixa eu arrastar, não vai dar para ocupar a tela inteira, mas talvez fique interessante ficar assim. Beleza. Agora, eu vou selecionar, cliquei aqui, deixei essa imagem selecionada, vou vir em editar imagens e vou vir aqui, ó, remover, removedor de fundos, tá? Nesse momento já está processando e vamos ver se vai conseguir remover o fundo dessa imagem. Ótimo. Conseguiu e ficou muito bom por sinal, tá? Removeu o fundo da imagem inteira, se caso eu quiser o corpo completo, ó, está aqui. Muito bacana, muito bacana mesmo, deixa eu até dar um zoom. Olha, não consigo detectar falha, né? De forma, vocês viram, rápida e automática. Muito bom, né? Agora, como que eu levo essa imagem lá para o Prezi? A gente vai precisar fazer o download, para fazer o download de uma imagem aqui no Canva, a gente vem primeiro aqui em cima, no canto direito, em compartilhar, depois você seleciona a opção baixar, e aí vai selecionar o formato do arquivo, não é MP4 porque não é vídeo. Vou baixar aqui no formato JPEG, vou selecionar aqui para o tamanho, a qualidade, vou manter, e vou clicar em baixar. Já está fazendo o download. Pronto, fez o download, deixa eu abrir aqui na minha pasta de downloads. Vou levar esse documento, deixa eu copiar ele lá para a minha área de trabalho, que aí vai ficar mais fácil de eu trabalhar aqui. Pronto, está salvo aqui na minha área de trabalho. Agora, vou voltar para o Prezi. Ok, estou aqui com aquela imagem sem fundo removido. Deixa eu deixar ela no cantinho aqui. Agora, vou vir em inserir, vou vir em imagens, vou carregar uma imagem aqui do meu computador, vou selecionar a imagem que eu acabei de mexer, cadê ela? Ah, está aqui, design sem nome. Vou clicar em abrir. E maravilha, estou com uma imagem aqui com fundo removido. E aí eu posso estar utilizando ela na minha apresentação. Muito legal, né gente? Opa, tem um problema aqui. Ela não está exatamente com fundo removido, ela está com fundo branco, mas não está transparente. Como que a gente conserta isso? Foi até bom acontecer eu ter percebido. Vamos voltar aqui para o Canva, aqui no design. Lembra que eu selecionei para fazer o download no formato JPEG? Eu acho que o problema está ali. Vamos voltar aqui em baixar. Vou selecionar aqui outro formato. Vou selecionar o formato PNG. E uma vez que selecionou o formato PNG, tem essa opção aqui, ó, fundo transparente. E é isso que eu vou escolher. Então, fica aí a dica. Baixa no formato PNG e deixa selecionado aqui fundo transparente. Agora, vamos clicar em baixar. Está fazendo o download. Fez rapidinho. Deixa eu mostrar aqui na minha pasta de downloads. Deixa eu pegar aqui esse arquivo. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Design sem nome 45. Vou voltar agora aqui para o meu preze. Olha, bom que a gente vai ter essas três imagens para poder analisar. Vou vir aqui em inserir. Vamos em imagem. Opa, já estava selecionado. Só clicar então em carregar. Agora sim, ó, essa imagem no formato PNG. Selecionei, clico em abrir. É a mesma imagem, só que o fundo dela realmente está transparente. Perceba que quando eu aproximo aqui, ó, não atrapalha nada o que está no background. Certo, gente? Olha, aquela que eu baixei com o fundo PNG, ela ficou com o fundo branco e ela tampa o plano de fundo aqui da minha apresentação preza. Isso aqui não é o desejado. Deixa eu até deletar essa imagem. Fiquei então agora só com esse fundo transparente. Certo? E qualidade perfeita, né, gente? Deixa eu até dar um zoom aqui maior. Ó, bacana? Gostaram da dica? Se fica alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Lembrando que tem um curso meu que daqui a pouco vai estar pronto. Dá uma olhadinha na descrição, vale a pena conferir. E lembrando também que para você se manter atualizado de todas essas tecnologias educacionais e ser um professor ainda melhor, vale muito a pena entrar no meu canal, ver os vídeos, fazer a inscrição, ativar o sininho das notificações. É isso aí, gente. Espero ter te ajudado. Tchauzinho e falou! Tchauzinho e falou!